Bem bom, bem bom, bem, yoga faz bem, yoga faz bem Bem bom, bem bom, bem, pra mim, pra você também Alongar na montanha, equilibrar como a dona aranha Imaginar sentar na cadeira, yoga vira brincadeira Bem bom, bem bom, bem, yoga faz bem, yoga faz bem Espanta pra fora os medos, sinta coragem no guerreiro Voar como um passarinho, relaxar tipo um soninho Bem bom, bem, bom, bem, yoga faz bem, yoga faz bem Namastê, Namastê, o Yoga com Histórias vai começar Olá, eu sou o João Soares E eu, Rosa Muniz E esse é o programa Yoga com Histórias em Casa Estamos aqui para contar histórias e praticar yoga com você Hoje vamos contar a história do livro Meu Amigo Faz I Escrito e publicado por Andrea Werner As ilustrações são da Kelly Vanelli Eu tenho um amigo chamado Nil, ele é da minha sala na escola Logo que ele chegou, eu falei oi Mas Nil não respondeu oi Ele passou a mão no cabelo dela, cheirou e saiu falando iiii Fiquei curiosa, o que significa iiii? Será que ele falava outra língua? Fui até a professora e perguntei Tia, por que o Nil só fala iii? Porque ele ainda está aprendendo a falar, ela respondeu Mas como vamos poder brincar se ele só fala iii? Bia, se você me vir sorrindo, o que vai pensar? Que você está feliz Viu só como basta observar? As pessoas falam de várias formas, até sem usar as palavras Basta observar? Como é que eu não pensei nisso antes? E no dia seguinte, foi isso que ela fez Começou a observar o Nil E comecei a anotar tudo o que eu tinha percebido no meu caderno Quer ver só o que eu descobri? Nil não gosta de barulhos Ele tampa os ouvidos quando o sinal toca Nil acha tudo gostoso Já ouvi lambendo a borracha e até a carteira Ele gosta de trenzinhos, porque anda sempre segurando três ou quatro Eu acho que ele tem formigas no popô Porque não fica muito tempo sentado Quando está feliz, ele pula, mexe as mãos e faz muito mais iiii E quando está chateado, ele chora, grita e às vezes até deita no chão Às vezes, quando ela fala com ele, parece que ele não escuta E isso a deixava triste Aí um dia, eu notei que ele observava as coisas quase como cientista Todo concentrado Eu acho que os ouvidos dele se fecham nessa hora Bia, então passou a anotar tudo o que ele gostava de observar E aí vai o que eu percebi Coisas que o Nil gosta Um tantinho de poeira passando por um raio de sol As folhas caindo da árvore que vemos pela janela da sala As gotas de chuva que batem no vidro Nil não brinca de carrinho como os outros meninos Mas ele adora brincar com água Ele também gosta de bola, de massinha, de tinta, de correr E de balançar coisas Com uma fita que ele achou no chão uma vez Ele ficou andando pela escola falando Iiiiiiii Aí eu fiquei pensando Eu não gosto de lamber borracha Mas eu gosto de giló E muita gente faz eca quando me vê comer Bia também faz barulho quando ela está feliz Ela gosta de enrolar o cabelo nos dedos Assim como o Nil balança as mãos Ué, será que nós somos tão diferentes assim? Finalmente a Bia tinha entendido Foi então que eu decidi me aproximar dele na hora do recreio Ele estava agachado, brincando com areia no play Me abaixei perto e enchi a mão de areia Comecei a soltar devagarzinho e fiz iiii E o incrível aconteceu Ele parou, olhou para ela e sorriu Hoje posso dizer que o Nil é meu amigo Ele me ensinou sobre como é legal ver a areia cair E ela o ensinou a brincar de pega-pega Quando ele fica triste, chora e se deita no chão E eu me deito ao lado dele e digo Eu estou aqui, já vai passar Eu e o Nil somos diferentes em algumas coisas Mas temos muito mais coisas em comum Basta observar Que delícia celebrar a amizade a partir do respeito E do acolhimento às diferenças E dar lembrança de que todos também temos semelhanças Namastê 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 Com o nosso corpo e com todas as bem-vindas diferenças e semelhanças Brincadeira para ficar feliz Sabe como o nosso corpo fica quando está cansado, desanimado, chateado, triste? E como o corpo fica quando está descansado, animado, feliz? Corpo triste Feliz Feliz Agora fique assim. Feliz! O João, quando acorda, gosta de alongar sua coluna na postura da meia-lua. De um lado e depois do outro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Postura da girafa Tem gente que olha pro horizonte e consegue perceber toda a paisagem. E tem gente que olha para baixo e percebe os pequenos detalhes das coisas. Legenda por Sônia Ruberti Postura do gafanhoto e depois de tantas posturas, vamos ficar leves. Postura da janela, você conhece a música da janelinha? Se não conhece, vamos aprender? A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Postura do Relaxamento Hora de observar seu corpo descansando e quietinho E de lembrar que cada um de nós é um ser incomparável, magnífico e extraordinário E de mandar muito amor para todas as pessoas com algo em comum ou diferente de nós Música Esperamos que o episódio de hoje te ajude a observar com carinho E a cuidar de toda a diversidade que existe entre as pessoas Afinal, através das diferenças podemos trocar, aprender e ensinar colorindo a vida de todos Namastê! Tudo de bom para você Tudo de bom para mim Tudo de bom para todos nós Tchau! Tchau! Muita coragem no guerreiro Voar como um passarinho Relaxar tipo um soninho